Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. Estamos aqui com uma amiga minha, que ela é treinadora de cavalos, então ela vai nos ajudar hoje a lidar com o problema da chuva. A chuva tem muito medo de água e eu quero aliviar essa tensão que ela tem sobre a água. Então, Violeta, fala um pouco sobre você. Olá pessoal, hoje a gente já havia dito, eu sou a amiga dela. Trabalho e treino do cavalo e seus cavaleiros e amazonas. No caso, hoje vamos tentar tirar um trauma que a chuva tem de água. Ela tem medo de rios, lagos, praias, etc. Vamos trabalhar nisso hoje. O ponto positivo que vai ajudar muito a gente é que a minha égua, a Fortuna, ficou muito amiga da chuva. A Fortuna já é bem treinada e não tem medo de poças, rios, lagos, praias, entre outras coisas. Vamos tentar tirar proveito disso e trabalhar na chuva. Bom, vamos pegar as éguas? Demorou, vamos nessa! Eu acho que vai ser muito vantajoso a gente usar a égua dela pra a chuva se sentir um pouco mais calma, mais tranquila. Porque elas são muito grudadas, elas se gostam muito. E aí, chuva? Como que você tá? Tá linda como sempre, né? Deixa eu colocar o cabreço. Ok, vamos levar as éguas para o estábulo e vamos cuidar delas. Hoje está fazendo um dia bem quente aqui em Bombay Hills, então acho que vai ser um dia bom pra colocar elas na água, pra se refrescarem até. Ok, garota, muito bem. Fica aqui, tá bom? Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha o novo potrinho que nasceu aqui no estábulo. É um potrinho da raça sueco, ele é muito fofo, cara. Ai, acho que um dia eu vou comprar um também, coisa mais linda. É um palomino e ele é muito mansinho. Ai, mas enfim. Vamos desgrudar dele que o foco aqui hoje é a chuva. Quem sabe um dia a gente foca em um vídeo sobre potrinhos, não é mesmo? Vamos escovar você então. Limpar os cascos. Boa garota. Vou pegar os seus novos equipamentos. Eu espero que ela não fique muito em pânico hoje com a água, espero que ela não se assuste. Boa garota. Muito bem, vou pegar a cabeçada agora. Ai, menina, deixa eu colocar em você. Tirar o cabresto e colocar o cabeçado. Muito bom, eu e a Violeta já preparamos as éguas, então vamos pra fora. Ai, e óbvio, né gente? Como uma boa estrutura de educação, eu digo a vocês que o material mais importante na hora de montar um cavalo não é nem a sela e nem a rédea, mas sim o capacete. Então, nós precisamos colocar o capacete antes de subir no cavalo. Fica de autoajuda, é isso. Ok, agora é só montar. Vamos dar um rolê em volta da ilha antes de trabalhar na chuva. Isso vai ser até bom, porque pode até ajudar ela a relaxar e se acostumar com o som das ondas ao redor. Calma chuva, sem trote. Relaxa, ela tá com pressa hoje. Estamos chegando perto da água. Muito bem, chuva. Até que ela tá indo bem, né? Opa, tinha que falar, né? Já parou aqui. Vamos, garota, tudo bem. Ela tá olhando a água, com as orelhas pra frente, concentrada. Vamos, chuva, segue a sua amiga, vamos lá. Pode seguir. Isso, boa, garota. Muito bem. Só espero não levar um tombo hoje. Por mais que está um calor, seria ótimo cair na água, né? Outro ponto super importante é que os cavalos não sabem medir a longitude e a profundidade. Então esse é um dos principais motivos que levam um cavalo a ter medo de água. Nós devemos mostrar a eles que não há perigo algum e mostrar que é seguro para andar dentro da água. Desculpa atrapalhar o vídeo. Já conhece a Adair Cretan? Ela tem tudo para você e o seu cavalo. Todo o equipamento necessário. As melhores marcas. Cavalos gostam de agrados. Que tal um doce e um bom banho? A Dower Cretan, a loja para você e o seu cavalo. Tem uma região aqui que a água não é tão funda. Então a gente vai tentar trabalhar a chuva nesse ponto. Que a água não é tão funda e talvez ela sinta mais confortável por isso. Ok, chegamos. Vamos começar a trabalhar a chuva. Ok, chuva. Eita, calma, chuva. Calma, calma, garota. Calma, tudo bem. Ela está muito agitada. Calma, chuva. Eita, calma. Eita, calma. Eita, calma. Eita, calma. Eita, ela está bem inquieta. Vamos levar ela para distante do problema, mas sem se afastar da água. Vem, chuva. Muito bem. Ok, vou entornar. Podem ver que a fortuna é bem tranquila quanto a profundidade. Eu já mostrei a ela que não tem perigo. Nós vamos mostrar a chuva também. Acompanha ela. Ai, ela não quer jeito nenhum. Tá, ela não vai seguir a fortuna. Qual é o seu plano, Violeta? Ela empacou. Eita, a chuva empacou. Não queria. Calma, vamos fazer o seguinte. Vou bloquear a saída dela. Ficar do seu lado para ela não esviar da água. Vamos, garota. Vamos. Isso. Muito bem. Está pisando na água já. E olha, já está dentro da água. Boa, garota. Olha só como não tem perigo. Você está dentro da água, chuva. Medrosa. Ela está olhando tudo em volta, mas... Não está se estirando nem nada. Isso é um ponto positivo. Agora coloca a perna nela para ela acompanhar a fortuna. Vamos, chuva. Acompanha ela. Aí, garota. Boa menina. Ela está dando umas bufadas, tudo. Estranhando tudo. Mas ela está crescendo. Está indo bem. Muito bem, chuva. Boa, garota. Calma, chuva. Ela deu uma corrida aqui para sair da água. Ficou ansiosa para sair da água. Até que foi bem pela primeira vez. Achei que ia ser mais difícil. Vamos ver agora na hora de voltar. Da primeira vez foi um pouquinho mais complicado, mas acho que agora na hora de voltar vai ser um pouco mais tranquilo para a gente colocar ela na água. Agora vai ficar mais fácil dela entrar na água. Eu vou na frente de novo para ela seguir minha égua. Calma. Ela está me olhando. Calma, chuva. Está tudo bem. Vamos. Isso. Muito bem. Olha, foi muito mais fácil do que a primeira vez. Ela está muito tranquila agora. Dando umas bufadinhas, olhando para o lado. Mas até que ela está indo bem. Ela está mais calma na segunda passada. Aí, olha, saindo da água. Olha, passou sem problemas essa vez. Será que a gente vai tentar mais uma vez, Violeta? Show. Agora tenta fazer ela entrar na água sem o apoio da fortuna. Vamos. Vamos, chuva. Vamos, garota. Deu uma parada aqui. Tudo bem. Vamos. Isso. Boa, garota. Aí, chuvinha. Vou parar aqui agora. Ela está muito tranquila já. Até parou de bufar. Está mais tranquila. Está relaxada na água. Que alívio, cara. Achei que ia ser pior. Está olhando em volta, mas está tranquila. Coçando a perninha. Muito bem. Vamos voltar à chuva. Vamos. A chuva foi muito bem. Ela é super inteligente. Que ótimo. Acho que está bom por hoje. Vamos levar elas. Muito bem, chuva. Viu? Para que ter medo de água? Não tem perigo algum. É claro, você não vai atacar um cavalo num lugar que tem jacaré, né? Pelo amor de Deus. Mas ali está tranquilo. Ela já está bem mais tranquila e mais calma. Quem sabe um dia dá até para fazer um vídeo agora galopando com ela na praia e nadando na praia. Agora que ela está mais tranquila. Né, chuva? Vamos parar aqui um pouco. Vamos amarrar elas aqui. E vamos ter que limpar o estábulo, né? Ter que dar uma geral antes de colocá-las no estábulo. Está muito sujo aquele negócio. Está uma nojeira aquilo lá. Ai, finalmente, tirando o capacete nesse calor. Minha cabeça está cozinhando. Agora é hora de fazer uma limpeza nas cocheiras e colocar um feno para elas se alimentarem durante a noite. É muito importante fazer uma boa limpeza e dar um bom volumoso para o cavalo. Vamos nessa, então. Isso, vai, Vi. Limpa cocô. Agora é carregar esse fardo de feno pesado. Deus me ajude. Muito bem. Agora vamos pegar as éguas. Está tudo limpinho, organizado. A caminha dela já está pronta para elas poderem dormir. E aí, Chuvá? Como é que você está? Vamos amarrar. Vamos lá, garota. Vamos entrar para a cocheira. Ela fez uma aula muito boa hoje. Na terceira passada, ela já entrou na água de boa. Foi bem tranquilo de tirar o trauma dela. Deixa eu tirar seus equipamentos, garota. Então, vamos lá. Deixa eu tirar sua palestra. Muito bem, chuva, boa noite Descanse bem, hein Próxima aula, vamos ver se você consegue saltar um pouco mais alto E fazer um pouquinho de cross Bom, pessoal, o vídeo foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Deixa o celular que você gostou E eu agradeço a Vi e a Fortuna por terem ajudado a tirar o medo da chuva Porque acho que sozinha assim é um pouquinho mais complicado Mas acho que deu tudo certo Obrigada por assistirem, pessoal Aproveitem para assistir o novo filme da chuva Onde a gente conta a origem dela Baseado no livro da Sierra Primeiro link na descrição O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Deixa o seu like se gostou Um beijo e tchau 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 Tchau